O que é a gente a falar? O que é a gente a falar? E ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas, vim falar Trovas e cantigas, vim falar Trovas e cantigas, muito bem Assim na garganta, meu cantor E quando a luz se apaga na janela Perda a estrela de alma, seu fulgor 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 Obrigado Obrigado